Bem-vindos ao canal 60 Dicas da Basti, hoje eu estou aqui, tendo o prazer de registrar o aniversário do Carmo Esparilha É uma satisfação imensa poder marcar esse dia tão bacana, que é de festa, de alegria, desse povo legal aqui Parabéns e vamos fora pro vídeo, porque tem muita coisa legal nesse vídeo, bora lá O que é isso? 60 anos Carlos, que coisa boa, que felicidade, muita gente, muita gente bonita aqui, muitos amigos Você está celebrando a vida, né? Como que você está hoje? Não dá nem para falar É muita emoção Não dá Olha só gente Estou muito feliz com a presença de todos aqui Nossa, é uma alegria imensa Que satisfação de a gente ter esses amigos perto da gente E podê-los recebê-los para a gente comemorar juntos esses 60 anos Que felicidade, que emoção, que alegria Que Deus nos abençoe e continue abençoando cada um aqui presente Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a cada pessoa que nos ajudou a organizar Que está presente aqui Amo a todos E que digamos 60, 61, 70 Também é ela, ela é Ela é ela Ela é ela Ela é ela Muita alegria nessa festa do Carlos Garia 60 anos Ainda não é ela A CIDADE NO BRASIL 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 Fica bem, tá divertido Pois estou aqui Eu não me amarei se fazer O que é fantástico? Depois dos homens aqui dentro Ah, cadê os homens aqui? Viva o Carlinhos! Viva! Ofelia, fala uma mensagem para o Carlinhos Ah, faz o vídeo Carlinhos merece Dessa data tão especial Uma homenagem Diga até amigos que estão aqui Para beijá-lo, abraçá-lo Carlinhos é uma pessoa incrível Marido da nossa querida amiga É uma luz na vida Carlinhos, muita saúde Muita prosperidade Muitos anos de vida Que você seja sempre querido Vocês são um casal incrível Um beijo no pessoal da IDO Obrigada, Ofelia Marido da nossa querida Amém. 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 Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado da primeira parte do vídeo do aniversário do Carlos Guarilla. O Carlos é uma pessoa incrível, ele, a Denise, uma pessoa maravilhosa, a esposa dele, é um casal especial. E eles prepararam tudo com muito carinho e quem já assistiu a primeira parte viu nos detalhes, na energia que pairou em todo o aniversário. Uma energia muito boa, então foi muito legal. A parte 1 está linda, a parte 2 melhor ainda. Na parte 2 nós temos muita emoção e até a escola de samba. Então quem gostou da parte 1 vai amar a parte 2. Bora lá para o vídeo, mas antes não esqueça de curtir o canal e inscreva-se. Bye bye, até a próxima.